Mesmo com muita polêmica e não aprovação da APP Sindicato e até recomendação do Ministério Público do Paraná para suspender o processo, foi realizada no Estado a prova do processo seletivo simplificado, chamado PSS, para a contratação de professores temporários que vão atuar na rede estadual de ensino. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, mais de 34 mil candidatos fizeram a prova em 108 locais de 30 cidades do Estado. Os professores realizaram as provas aqui em Pato Branco, em cinco colégios estaduais. Foi um dia especial, diferente, os candidatos estavam presentes nas escolas, a gente participou junto, consultamos todos os organizadores dos prédios, compareceram todos, a prova transcorreu tranquilamente, até o final da tarde nós não tínhamos nenhuma ocorrência negativa. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, foram respeitadas todas as medidas sanitárias para enfrentamento da pandemia durante a realização do processo. Em alguns colégios, candidatos relataram filas e aglomeração na chegada para a prova. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação disse que os eventos foram isolados e aconteceram porque os candidatos não seguiram os horários marcados para a entrada nos locais. O edital prevê a contratação de 4 mil professores temporários no Estado do Paraná que deverão atuar na rede estadual de educação neste ano. Segundo a Secretaria, os salários dos selecionados podem chegar a até 3.720 reais. Segundo o professor Elisio Bertelli, coordenador do Sertame em Pato Branco, foram inscritos na micro-região 1.014 candidatos. E a abstenção manteve-se no mesmo patamar do Estado, em torno de 12%. Agora, a partir de hoje, o gabarito já vai estar disponível para os candidatos. E assim que houver essa questão da correção, todos eles receberão o seu resultado, qual foi a sua classificação, qual foi o resultado, porque como um processo seletivo para a educação, haviam várias áreas de concorrência. Então, os professores de diversas disciplinas, cursos técnicos, cursos profissionalizantes e também ensino médio e fundamental. O teste seletivo foi questionado principalmente por duas razões, o momento de pandemia e o custo para a sua realização, cerca de 4 milhões de reais, com validade de apenas um ano.